No vídeo de hoje eu vou te contar as formas hoje que tem para você ganhar dinheiro sendo hacker. Sim, hacker ganha dinheiro também e não é pouco. Nesse vídeo eu vou falar basicamente as principais estratégias que existem hoje e como você pode tirar proveito disso caso você decida seguir com a carreira de hacker. Lembrando que o que eu vou falar aqui são as formas legais que tem de ganhar dinheiro como hacker, mas eu também vou falar das formas, vamos dizer assim, ilegais, não para você praticar, porque é óbvio que eu não vou recomendar até para você não ser preso, mas para você entender como é que funciona um pouco esse negócio do mundo de hacker, porque como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, tem o bom e o mal. Então assim, se você quer ver esse conteúdo, se você gosta do conteúdo do meu canal, cara, já deixa o like, se inscreve porque ajuda muito aqui a nossa motivação. E eu estou aqui trazendo conteúdo para vocês todos os dias, ok? Vamos lá então. Meu nome é Guilherme Grilo, se você não me conhece, eu sou o CEO da Dunk Code, sou programador full stack, programador de jogos, programador de aplicativos e também especialista em segurança da informação. Se você não sabe, eu projetei a plataforma da Dunk Code, inclusive coloquei várias camadas de segurança, justamente porque eu entendo como hoje um sistema pode ser hackeado. Mas vamos lá então. Então, atualmente, hoje, no mundo, nesse mundo da segurança da informação, muitas empresas estão, vamos dizer assim, pagando pessoas que descobrem bugs. E o primeiro nome da nossa lista que a gente vai falar aqui é o programa de Bug Bounty. Você provavelmente já ouviu falar, se não, é basicamente o seguinte, empresas grandes como Facebook, Instagram, dentre outras, que eu estou dando exemplo dessas duas porque eu sei que eles pagam muito bem. Se você achar alguma falha no sistema deles, reportar, fazer todo o processo certinho, eles te pagam muito bem. E não só o Facebook e o Instagram, várias outras empresas têm um programa de Bug Bounty. Inclusive, sem brincadeira, eu estou considerando colocar esse programa na Dunk Code. Então, assim, empresas grandes, até, vamos dizer assim, não precisa ser tão grande assim, empresas que realmente prezam pela segurança da plataforma, dos seus usuários, querem sempre estar 100% seguras. Por isso que existe o programa de Bug Bounty. Então, você vai lá com as suas habilidades de hacker, você tem que saber como é que é o processo para hackear. Você acha a falha, reporta e eles te pagam. Simples assim. E, muito provavelmente, você vai receber em dólar ou em euro. Isso é bem bacana ressaltar. Essa forma, vamos dizer assim, mais comum que tem hoje, mais ética, que é o que a gente fala, essa prática de hacker, que é ser hacker ético, o hacker do bem que eu gosto de falar. Na verdade, o termo é hacker ético, mas ultimamente eu tenho falado hacker do bem. E olha só, se você quer realmente aprender a ser um hacker, aprender todas as técnicas que tem em um curso completo da Dunk Code com 7 dias de garantia, confere aqui o link na descrição, você vai gostar do nosso mais novo lançamento, curso de hacker ético completo. Ok? Então, dando sequência. Bom, essa é a principal. Só que vocês têm que entender o seguinte, hoje, quem sabe hackear e domina o processo, tem basicamente a habilidade para fazer o que quiser. Então, existem também pessoas que usam essas habilidades para o mal. Um exemplo disso são pessoas que pegam informações pessoais, hackearam, por exemplo, a database da Dunk Code. Mesmo que se hackeassem a database da Dunk Code, não iam conseguir muita coisa porque os dados são encriptografados. Mas vamos lá, conseguiram alguns e-mails, por exemplo. Vão na Dark Web, Deep Web, mais conhecida hoje, vão lá e vendem essas informações. Beleza, você não vai ser rastreado, porque está na Deep Web, enfim. Mas não é uma coisa legal, concorda? Não é uma coisa ética. Então, a prática do hacker ético hoje tem muita coisa envolvida. Então, tem que tomar muito cuidado para você não se perder nessa linha. Então, o que eu falei aqui da Deep Web é um caso que você entra ali como anônimo, vai vender, vende lista de e-mail, vende informações de usuários, ninguém vai te rastrear. Você não vai, provavelmente você não vai ser preso, mas é errado isso, tá? Então, só para deixar claro que você tem que tomar cuidado nessa sua linha que você vai seguir na sua carreira como hacker, hacker ético, ok? Bom, a primeira é o bug bounty, beleza. Agora a gente vai para algumas, assim, que eu considero que funcionam também, óbvio que funcionam. Mas que você tem que, vamos dizer assim, criar uma certa autoridade, talvez até uma empresa para você fazer isso, que é sim uma empresa de hacker, né? Óbvio que o nome da sua empresa não vai ser empresa hacker, mas uma empresa ou você mesmo prestar consultoria para outras empresas onde você avalia a segurança na infraestrutura deles, né? Então, você pode ser o consultor da Dunk Code, por exemplo, para me ajudar a ver se tem alguma falha. Ou melhor ainda, tá? E aqui, já emendando com essa daqui, já é a terceira, é um bug bounty forçado. Imagina, assim, que você encontrou uma falha de segurança numa plataforma. Essa plataforma não tem um sistema de bug bounty, ok? Não existe sistema de bug bounty nessa plataforma, mas você descobriu alguma coisa grave. E, cara, você tem que ser recompensado pelo seu trabalho. Concorda? Então, você vai mandar um e-mail falando assim, olá, tudo bem? Me chamo, tal, 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 para mostrar que é sério. Eu encontrei uma falha séria de segurança no seu sistema e eu gostaria de conversar com você a respeito, sabe? Então, assim, também vai muito das suas soft skills. Está vendo que também no mundo de hacking exige soft skills? Porque muitas vezes, se você mandar esse e-mail, ou a pessoa vai te ignorar ou vai achar que você está dando um golpe. Então, é muito importante você ter, por exemplo, um e-mail corporativo, uma foto realmente ali no e-mail e passar a segurança para a pessoa de que você realmente achou uma falha e quer ajudar ela. Mas antes você vai fazer uma reunião, vai explicar como é que é o seu trabalho e aí você pode oferecer, de fato, oferecer a solução em troca, a pessoa ou a empresa vai te pagar. Então, basicamente, se você for ver as melhores formas hoje para ganhar dinheiro de forma ética, utilizando o hacking e todas as técnicas que a gente ensina no curso da Dunk Code, é você realmente ajudar as outras pessoas encontrando falhas para que não sejam prejudicadas no futuro. É basicamente isso, ser um hacker ético. Existem outras formas, mas essas que eu te falei são as melhores e as mais viáveis, principalmente para quem está começando ou até mesmo quem é avançado, ok? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você curtir ele, se inscrever no canal, porque ajuda para eu continuar trazendo conteúdo aqui sempre, porque muitas pessoas assistem o conteúdo e não são inscritas no canal, tá? Então, ajuda bastante, incentiva e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem entrar no mundo hacking também, porque com certeza eles vão aprender bastante nesse vídeo, como eu espero que você também tenha aprendido, ok? No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, eu te desejo um forte abraço e a gente se vive em aula. Até mais!